200 voluntários vão se unir para proporcionar um dia marcante na vida de 250 crianças aqui na capital. Everton Corrêa é quem sabe de tudo, né? E aí, Everton, que negócio bacana. Vai ser legal demais, Karine. Vai ser muito bom, vai ser já domingo. Inclusive eu tenho informação de que quem está em casa e quer participar, quer ajudar nesse evento, vai poder também. Vai ser lá na escola Alice Carneiro, que fica no bairro de Manaíra. Quem vai trazer mais informações para a gente é um dos organizadores do evento, Lucas Cartacho, que faz parte da Lumen, que é uma comunidade católica que nasceu em Fortaleza, tem 29 anos essa instituição, mas aqui na Paraíba já também tem uma estrada boa. É a sétima edição desse evento. Como é que vai acontecer? Explica tudo para a gente, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Então, o Natal Branco vai acontecer no domingo agora, a partir das 9 da manhã, no Colégio Alice Carneiro. É um evento totalmente voltado à solidariedade, né? A gente tenta buscar essa questão da solidariedade ao amor para o próximo, gerando essa cultura de encontro, né? São mais de 250 crianças que vão participar do evento. E eu tenho certeza que muitas vezes a gente acha que, na verdade, a criança é o grande pretexto para que possa gerar felicidade dentro delas, né? Mas, na verdade, quem é feliz somos nós que estamos ali realizando aquele evento, gerando encontro com aquelas crianças, né? Realmente a gente tenta buscar essa forma de evangelizar, né? Não só com uma forma de ação social, né? Mas uma forma realmente de gerar esse encontro com essas crianças. A gente faz projeto com elas todo final de mês na comunidade do Bela Vista. E esse evento vai ser com duas comunidades, tanto a comunidade de Bela Vista e a comunidade também de Itaipu, que é no bairro do Castelo Branco. E em relação ao que vai ter por lá? Tem muita gente de casa agora curiosa para saber o que vai ter por lá, o que vai ter de bom para as crianças. Vai ter lá de bom, vai ter pula-pula, vai ter camelástica, vai ter palhaço, vai ter mágico. Vai ter uma peça esse ano que vai ser a peça do Aladim, que é formada pelos voluntários do evento. Contamos hoje mais ou menos com 200 voluntários para esse evento. É um evento que já vai para a sua sétima edição, sendo a sexta vez consecutiva aqui em João Pessoa. O Instagram para quem quiser participar? O Instagram é arroba lumejoampessoa. Lá você consegue mais informações, certo? Com o pessoal da comunicação. E também pode dar uma olhada no arroba natalbranco lume. Ok, o Natal Branco, então, acontece lá na Escola Alice Carneiro, Manaíra, domingo agora, repete sua hora. A partir das nove da manhã. Combinado, recado dado, Karine Tenório, é com você. E aí é cada um fazendo a sua parte, né? Não deixa terminar esse ano sem você fazer a sua parte. Coloca assim como meta da sua vida, toda semana ajudar alguém, seja com uma palavra, seja com uma doação de sangue, seja aí no caso da criança, com uma brincadeira, com um presente, faça o que você puder fazer, mas faça. Por falar nisso, o Natal está bem pertinho.